Eu quero chamar aqui a atenção dos pais para o que os seus filhos estão vendo na internet. Eu já peço que você compartilhe esse vídeo e eu quero chamar a atenção com essa notícia aqui, onde um homem foi preso suspeito de manter conversas sexuais com mais de 60 crianças e adolescentes de 11 a 14 anos lá no Distrito Federal. Veja só, o homem ele criava perfis falsos fingindo ser uma menina e ele induzia garotos a se relacionarem com ele. Em seguida, ele exigia fotos íntimas ou em poses sexuais e as vítimas, essas crianças e adolescentes, eram obrigadas a mostrar o rosto. E de acordo com a polícia, o homem ainda ameaçava expor essas crianças e adolescentes que não quisessem mais se relacionar com ele. E o recado é o seguinte, pais, protejam seus filhos desses monstros na internet. Sejam incansáveis na vigilância. Ainda hoje, você pai, você mãe, não perca a oportunidade de conversar com seu filho e buscar meio de protegê-los desses perigos. Então, a ministra Damares, ela foi visitar os policiais que prenderam aí o suspeito de receber essas fotos íntimas, de conversar com essas 60 crianças. E ela fez isso para entender como é que agem esses criminosos e, a partir daí, formular ações de prevenção. A ministra, ela quer penas mais duras, punição mais rígida para esse tipo de crime. E o Brasil também quer, o Brasil também quer penas mais duras para esse tipo de crime. No governo Bolsonaro, pedófilo não tem vez. Aqui em Pernambuco também, seguimos na luta. Não mexam com as nossas crianças. Que Deus abençoe o Brasil.